Boa tarde pessoal, isso aqui é um preto brilhante Esmalte sintético preto brilhante a base água, está secando ainda lá no meio O preto é esmalte, isso aqui foi nosso parceiro já o que passou Agora eu vou mostrar para vocês um esmalte fosco aplicado no rolinho de epóxi Num armário, olha que bonito Não deu muita mancha não, viu pessoal, deu bem pouco Ainda está secando algumas partes Pode ver Aí ó, a gente fica um rolinho de epóxi Era todo de madeira Aqui é um gesso, uma moldura Olha o brilho que deu, bem diluidinho Esmalte, esmalte fosco, base solvente O revólver fica manchando Aí no rolinho de epóxi, olha que ficou Ficou lindo Ficou lindo Obrigado.